Oi, meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Neste momento, eu só vim aqui para agradecer ao meu Deus por me permitir, por me proporcionar mais um ano de vida que Ele me concede. Desde então, eu quero dar o meu agradecimento ao meu Deus. Senhor amado, viver é uma dádiva de Deus, é um agradecimento, é agradecer a cada aniversário que celebramos por esta data festiva. Hoje, comemoro mais um ano de vida e por isso agradeço a Deus pela maravilhosa oportunidade de viver e poder agradecer a Ele por outras bênçãos recebidas diariamente. Em cada novo dia, tenho a chance de lutar para continuar, Senhor, na Tua presença, porque até aqui tem me ajudado o Senhor. Deus, me concede mais uma nova oportunidade para eu poder cada dia estar aqui, o agradecendo, o glorificando, te louvando e dizendo que só o Senhor é Deus. Muito obrigada, meu Deus, por ter chegado até aqui, por me permitir a celebrar, juntamente com a minha família, com meus filhos, minhas bênçãos preciosas, meus tesouros, que são meus filhos. Obrigada, meu Deus, obrigada, Senhor, por mais um aniversário, por mais um ano de vida e que possa vir mais para eu poder comemorar e o agradecer. Obrigada também, Senhor, pelos amigos que eu tenho recebidos, pelos carinho, pelo amor de cada um e abençoe a todos. Desde então, meu Deus, meu agradecimento a Ti. Pai querido, Pai querido, Pai amado, eu não poderia jamais, Senhor, deixar de Te agradecer por mais um ano de vida que o Senhor me concede. Eu quero Te agradecer por tudo, Senhor, pelas lutas, pelas vitórias, por todos os anos concedido e por nenhum momento o Senhor tem me esquecido, pelo Teu amor para comigo, pelo Teu cuidado para comigo e por me permitir de estar aqui Te agradecendo por mais um ano de vida. Meu muito obrigado, Senhor. Desde então, meus amados, eu não vou pedir a vocês para se inscrever, nem tampouco compartilhar, mas eu quero só vir aqui agradecer. No próximo vídeo, estarei aqui trazendo mais uma mensagem de Deus ou um louvor, que seja mais, que seja algo proporcionado por Deus. Que Deus te abençoe e te conceda mais um dia abençoado e que possa cada dia mais os abençoar. Tchau e até a próxima. Deus, obrigada, Senhor. Meu muito obrigado. Meu Deus. Tchau.